tá faltando espaço por aí então você está no vídeo certo agora sim melhorou vamos falar sobre como eliminar essa sensação nos apartamentos pequenos e eu tenho dicas que podem ajudar muito nas suas escolhas em diferentes ambientes vamos lá os tão famosos espelhos eles ajudam muito a ampliar a sensação de espaço mas não é qualquer espelho e aqui vai a dica em vez de investir em diversos espelhos espalhados pela casa concentre seu investimento em um espelho numa parede de destaque pode ser uma parede inteira em uma área de circulação ou lado de uma mesa de jantar com certeza isso irá aumentar a impressão de amplitude do espaço que tal ocupar uma parede inteira da sala de jantar por exemplo olha só a sensação de profundidade que dá nas portas do guarda-roupa os espelhos também são uma boa ideia para cumprir essa função integrar os ambientes também é uma dica super valiosa os apartamentos que possuem cozinha e área de serviço lado a lado são ótimos para aplicar essa ideia a grande dica está em não fazer nenhum tipo de separação entre esses ambientes integrá-los de verdade como a bancada que vai da cozinha até a área de serviço escolher revestimentos marcenarias e eletrodomésticos com as mesmas cores também ajuda a manter a sintonia e uma lava e seca é a melhor pedida para essa situação lava e seca é vida aqui além de caixar perfeitamente embaixo da bancada ela pode dispensar o uso de varal essa máquina não é luxo em ambiente pequeno é ganho de espaço os dois ambientes ganham com isso olha como fica lindo e prático na sala e nos quartos as cores claras e neutras são sempre muito bem vindas bege e areia por exemplo aumentam a sensação de conforto e de amplitude e foge do branco que é mais comum e mais fria se as cortinas também seguirem essa ideia de tons neutros sucesso e as cores mais fortes podem ser usadas para dar destaque a almofadas quadros outros objetos de decoração a dica agora é para quem ainda não tem uma família maior você já pensou que um outro quarto pode ter múltiplas funções além de escritório para os dias de home office ele também pode ser um closet maravilhoso imagina só assim ou assim de um lado e assim do outro tudo no mesmo ambiente sensacional né e isso ainda deixa o seu quarto bem mais espaçoso ea última dica desse vídeo é para o banheiro se o apartamento é pequeno toda boa ideia é muito bem vinda para ganhar espaço nele o segredo é colocar um armário embaixo da pia os modelos vazados com nichos e prateleiras podem ser uma boa opção para apoiar cestos e outros itens com leveza e um armário suspenso sem contato com chão como esse olha que charme otimiza o espaço e dá fluidez para o ambiente e aí gostou das dicas bora clicar então aqui na descrição tem um link com muitas outras ideias espialá até mais